Na manhã desta terça-feira, na Secretaria de Agricultura aqui do município de Rolim de Moura, aconteceu a abertura de alguns projetos e associações aqui da cidade para chamamento público para acontecer aquisições de alguns implementos e máquinas. Estamos com o secretário Dioniso Pereira. Secretário, como é que surgiu o início desses projetos que hoje está sendo a conferência deles? É aproximadamente um milhão de reais em equipamentos. E a gente iniciou o chamamento público com 16 equipamentos, onde está acontecendo aqui a abertura dos envelopes, onde a gente tem uma comissão que vai avaliar toda a documentação exigida. E logo após, a gente vai passar para o jurídico, o jurídico vai analisar também. E daqui uns 15 dias, logo após uns 15 dias, as associações têm direito a recorrer se tiver alguma coisa anormal. E depois a gente vai informar as associações que foram ganhadoras. Participaram hoje nove associações, são 16 equipamentos. Então a gente iniciou esse processo de listagem que a gente está fazendo agora. Os benefícios serão destinados às associações e atenderá muitos produtores. Para as associações participarem, é interessante informar que é uma participação somente das associações. E é feito um edital, onde tem várias cláusulas que é exigido. E é isso que a gente está fazendo agora, conferindo as cláusulas que foram colocadas no edital. E as associações interessadas fizeram um plano de trabalho dos equipamentos que elas precisavam, que elas precisam para trabalhar. E diante disso, elas têm dois envelopes. E está sendo a abertura agora. A conferência está sendo feita. Se estiver tudo ok com as associações, logo em seguida, daqui uns dias, a gente vai informar quais as associações que foram beneficiadas, se algumas foram contempladas, outras não foram. A gente vai dizer se tiver os envelopes, se estiver tudo ok no checklist.